Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy Pink, estou chegando aqui no Suns Club e vou mostrar alguns achadinhos para vocês. A loja que eu estou indo é a loja de Natal no Rio Grande do Norte. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou arroba LadyLidyPink e vamos lá! Por R$179,99, olha só esse faqueiro, 42 peças da Brinox, que lindo! Ele é completíssimo mesmo, tá pessoal? Munda lugar para seis pessoas à mesa, vem com a faca de serra, vem com o garfo e com a colher, ambos para refeições principais, acompanha ainda o garfo de sobremesa, a colher de sobremesa e ainda a colher de chá e a colher de café, completo todo em aço inox. Já esse outro faqueiro aqui, ele também é de aço inoxidável, só que é da marca Member's Mark, tá? Ele vem uma quantidade menor de peças, olha só, vem o garfinho de sobremesa, a colher de chá e os três talheres principais, garfo, faca e colher. Esse aqui está custando R$119,99, são 30 peças e monta lugar para seis pessoas. Olha só, gente, mais um faqueiro, esse aqui é um faqueiro preto, brilhoso, olha que coisa linda! Vocês estão vendo tanto brilho que não dá para ver como ele é preto, né? Olha só como é, que legal! Ele vem uma colher de sobremesa, um garfo de sobremesa, o garfo, a faca e a colher principais. Super lindo e é temático do Masterchef. Olha só, ele vem com a logo Masterchef aí na faca, perfeito, né? Olha só, caixinha temática. Esse kit aqui monta lugar para seis pessoas, né? E são 30 peças. Tá custando R$299,98. Por R$69,97, olha o organizador de talheres que chegou por aqui. Ele é da marca Members Mark, olha, todo no metal preto. E deixa eu mostrar para vocês como ele funciona. Desse lado aqui, você posiciona guardanapos, aqui também. Então tem dois compartimentos para guardanapos e no centro, quatro compartimentos para talheres. Olha só, que legal! Aqui você pode colocar talheres mais altos, por exemplo, se vocês preferirem, ó. São dois compartimentos mais altos e dois mais baixinhos aqui nas pontas. Super legal, né? Olha a haste, tem essa parte aqui para segurar. Maravilhoso! Perfeito agora para as festas de fim de ano. Deixa eu até mostrar para vocês aqui como é que ele se organiza, né? Guardanapos de um lado e do outro. E aqui, quatro talheres diferentes. Aqui na imagem, né? Colocaram facas, colheres, garfos e colheres de sobremesa. Então, maravilhoso agora para esse período, né? Para serviço americano e as pessoas poderem pegar seus próprios talheres e guardanapos. Por R$159,00, aqui tem um jogo de dois tapetes decorativos. A composição de superfície dele é 85% algodão, 15% poliéster e a base dele é 100% borracha sintética. Então, ele é antiderrapante, certo? É maravilhoso esse tapete. Eu estou aqui apaixonada. Inclusive, né? Um deles, né? Que é maiorzinho, ele tem 50 centímetros de largura por 1,5 metro de comprimento. E o outro, que é o menor, 50 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. E são duas estampas diferentes. Tem essa opção aqui, que ela é um beijinho, ó. Com essas flores maravilhosas, lindo, arabescos também. Perfeito. E tem o outro, que é o cinza. Eu abri aqui os dois para mostrar para vocês. Olha só. Vem um maior, outro menor. Esses tapetes podem ser utilizados, por exemplo, na cozinha, se vocês quiserem. Porque tem a função antiderrapante, né? Às vezes pode cair algum líquido no chão. Então, esse antiderrapante ajuda bastante. E são lindos. Tapetes para cozinha fica super legal. Mas, claro, se vocês quiserem usar também internamente, né? Em casa, em algum ambiente, também dá certo. Olha só. A parte emborrachada é dessa forma aqui. Perfeito, né? E, pessoal, só uma correção também. Aqui são três modelos diferentes na loja, tá? Tem esse aqui, ó, que é bege, com esses detalhes em branco. Essas flores. Lindo. Aí, o outro modelo é esse cinza. Com o branco. E o outro modelo é esse aqui, que é todo bege. Dois tonzinhos de bege, ó. Esse bege mais escuro e o bege mais clarinho, tá? Com esses desenhos aqui. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês um tapete lindo de cozinha que chegou por aqui. 100% PVC. Que é esse aqui. Gente, ele é bem fofinho e bem grosso também. Olha só. Antiderrapante. Esse aqui tá lindo. Com a pegada bem tropical de limão siciliano. E o fundo semelhante à madeira. Perfeito, né? Quero falar alguns detalhes técnicos para vocês. Olha só. Ele é a prova d'água. Tem a base antiderrapante, resistente a manchas e óleos. E também fácil de limpar. Ele tem 50 centímetros de largura por 99 de comprimento. Lindo, né? E tem outro modelo aqui, que é esse, ó. Com flores, olha só. Tem também o fundo, tipo em madeira. E tem essas flores. Parece um quadro, né? Olha só, que bonito. O tapete de cozinha tá custando R$ 129,90. Por R$ 29,90. Gente, olha o jogo de toalhas da Budemeyer. Elas são muito fofas, né? A Budemeyer é uma marca incrível. Amo de paixão. Acho que só de olhar vocês conseguem perceber a fofura dessa toalha, né? Elas são 100% algodão. E tem 30 por 50 centímetros. Então, aqui tem um jogo de duas toalhinhas de lavabo, no cinza clarinho. Tem também, no cinza, mais escuro. Lindas também, a mesma estética, né? E tem a branca. Olha que linda essa toalhinha branca. E o preço tá ótimo, né? Tá saindo por menos de R$ 15,00 cada toalhinha. E de uma marca maravilhosa. Então, fiquei apaixonada. E aqui tem também as toalhas da Hotel Premier Collection, que são da Member's Mark, tá? Elas estão por R$ 29,99, as toalhas de rosto. E as dimensões são 40 por 76 centímetros. Olha como ela é. Ela tem esse detalhe aqui. Linda, né? Essa daqui é o azul petróleo. Olha a toalhinha. Aí tem também nesse outro azul aqui. Olha que perfeita. Tem no cinza. Tem também no verde clarinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo essa cor. Olha que cor mais linda. Maravilhosa, né? Esse entrançado é perfeito. O restante da toalha é assim, felpudo comum, ok? E tem ainda essa daqui também, nesse tom de salmão. Olha só, esse rosinha lindo. Então, várias cores disponíveis. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês uma toalha que eu estou aqui apaixonada. Eu arrisco a dizer que é a toalha mais fofinha que eu já toquei em toda a minha vida. Sério mesmo. Se vocês forem em alguma loja e vocês virem essa toalha aqui, ó. Budemeier Air Cotton, vocês vão se apaixonar. É como se fosse algodão de ar. Imagina a leveza. Gente, é muito fofinha. Elas são lindas demais. E tem várias cores aqui na loja. Vamos começar pela toalha de banho, que está por R$ 59,90, certo? Ela tem 70 centímetros por 1,40 metro. São várias cores. Eu passo já por todas as cores pra vocês verem. Então, olha como ela é perfeita. Ela tem esses detalhes aqui fazendo listras largas na toalha. São maravilhosas. Aí, pra fazer a composição, tem também a toalhinha de rosto. Muito perfeita. Ela está por R$ 29,99. E o tamanho dela é R$ 48,85 por 85 centímetros. E ainda, pra quem prefere também a toalha versão gigante, tem aqui também as toalhas gigantes, tá? Elas estão custando R$ 69,98. E tem 90 centímetros por 1,5 metro. Agora eu vou passar as cores com vocês. Tem nesse tom de azul, tem nesse rosa seco, tem no verde, tem no cinza clarinho. E tem também na cor branca. Por R$ 69,99, tem aqui um jogo de toalhas importadas. Vem uma toalha de rosto e uma toalha de banho da marca Marta Stewart. Gente, a toalha de rosto tem um tamanho de 41 por 71 centímetros e a de banho 76 centímetros por 1 metro e 47. Olha que perfeição essa toalha, gente. Também é deliciosa o toque. Muito, muito macia. E toda trabalhada, né? Olha só. Toda de arabescos. Eu achei simplesmente perfeita essa toalha. Ah, e não falei, né? Mas tá escrito aqui, gente, 100% algodão, tá bom? Por R$ 69,94. Olha que toalha linda da Budemeyer que tem por aqui. Essa toalha, ela tem um duplo acabamento, ó. O fundo dela é acinzentado e a parte superior é nesse salmão lindo, lindo, lindo. Tem também a versão cinza claro com cinza escuro. Olha que linda que ela é. Super macia e toda trabalhada. Achei linda. Se fosse vermelha, eu já levava pra decorar agora no Natal. A toalha de banho tem 70 centímetros por 1 metro e 40 e a toalha de rosto 48 centímetros por 80 centímetros. 100% algodão. Super linda, né? Gente, olha só, achei mais duas cores aqui. Na verdade, as duas cores mais lindas. Olha só essa daqui que faz um douradinho lindo com fundo escuro também. Olha que perfeita. E tem também, gente, a branca com fundo escuro. Olha o trabalho dessa toalha. Maravilhosas, né? E olha só, gente, vou levar o joguinho de tapetes lá pro meu apê. Eu achei muito legal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui no Suns Club. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.